SEGA Por favor, que alguém me ajude Esse é o último Iniciando a recuperação do espéciemen O que aconteceu com o espéciemen 6? Não, Dr. Groves Lo quero vivo Me gusta Envía a los androides de combate Seleccionalo para o programa Ante 6 Realmente impresionante Aunque... No te será posible escapar Te lo suplico No lo vuelvas a intentar ¿Qué? ¿Qué está pasando? Parece que Wayland lo ha conseguido Señor, listos para empezar ¿Qué tiempo crees que tiene? ¿Diez mil? ¿Cien mil años? ¿Señor Wayland? Sí Empezad el proceso de apertura Cuidado Cuidado Preside Que lugar Evolvoy Cuidado Escriba Profiles Sol Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Responde, Marlowe, essa coisa. A Marlowe caiu. Onda expansiva, põe os cinturões e sujeitaos. Também vai por ti, Novato. O que é que passa, Novato? Não te ensinou isso nas simulações? A Marlowe caiu. Lua! Lua! Vem, Vem! Vem, Vem! Vem, Vem! Entendido, seguiremos a ronda Vem, sargento, vamos ver se pegamos algum tiro por aí Ten cuidado com o que deseas, soldado Joder, é verdade, não seria a primeira vez que te enfrentas a os xenomorfos Não são os xenomorfos o que me dá medo Você prefere os que se cargaram a Marlow? Os mesmos, nem os vimos Foi... E adeus Marlow Não sabemos nem quem são nem o que são E as armas são uma merda ao lado das suas Sim, os xenomorfos mataram a esses colonos Ou seja, podemos confirmar a plaga, não? Isso parece A esta gente já não há marina que a rescate Aqui já não fazemos nada Comprovemos a porta A esta gente já não fazemos nada Por allá... Por allá... De caminho... O som vem daqui O som vem daqui O som vem daqui Despliegue-se! Formação estándar! Não pode atacar bichos! Tequila, espabila al muchacho, le ha dado algo! Novato! Novato, estás vivo? Vamos soldado, ponte en marcha! A ver, escuchar! Tenemos una posible plaga de xenomorfos, habéis oído bien! Vamos a cazar bichos! Aseguraos muy bien de matarlos a distancia! Ese ácido molecular es una putada! Muy bien, Marines! Aseguremos la zona! Echemos un vistazo dentro! No! 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 Vai empimana al cargador! No! Lo利用! No! No! Si going, no! 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 Aaaaaah! 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 Novato, me recibes? Soy Tequila, creíamos que te habíamos perdido. Tranquilo, mira a tu alrededor despacio. Novatos, algo ha pasado con Vandande en la refinería. Tengo que interrumpir la comunicación. Sigue adelante, estaremos en contacto. Encontrarme la comunicación. Novatos, 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Espero que no me descuenten los destrozos de la paga. Prueba la otra puerta. Seguro que no te esperabas una sauna. Viene para acá. Su sangre es ácido. Mátalo a distancia. No lo olvides. Tienes Steam si los necesitas. Joder, me he quedado encerrada. Sea lo que sea, lo que derribó la Marlou les ha hecho un favor a estos bichos. Esta misión va a ser peor que lo de Acheron. Si es que eso es posible. ¡Haced pedazos a esos cabrones! ¡Tragate eso! ¿Franco? ¿Franco? ¡Mierda! ¡Joder! Vas a tener que sacarme de aquí, novato. Ve a esta administración cagando leches. Nos están dando por todos los lados. Será mejor que estés atento. Así me gusta, novato. Estamos en paz. ¿Cómo tienes la cabeza? Entra y coge un rifle de pulso, muchacho. ¿Has acabado? ¿Qué te crees? Voy todo lo rápido que puedo. Quiero largarme de aquí antes de que se vuelva a ir la luz y... ¿Lo has oído? ¿Eh? ¡¿Qué te morí así?! ¡Atención! Puerta de compartición desactivada. Se ha notificado a mantenimiento. Recibo señales sin explicación. Manteneos alerta. Estamos en ello. No quiere... ¡Ch맙! No quiere... ¡Vamos! Miren... O que você está fazendo os de Weyland-Yutani por aqui abaixo? Isso está até o de xenomorfos. E esses bichos não aparecem como por arte de magia. E não quero pensar em que os que saíram da nada e derribaram a Marlow. Mejor deixamos o tema. Acho que desde aqui poderei controlar alguns dos sistemas da colonia. Já está. Já temos electricidade. Repite. Aqui, Conor. Minha esquadrão está no clube. Temos electricidade, luz, ventilación... Temos de todo menos privada. Espera. Detecto movimento. Creo que hemos despertado a los vecinos. Necesitamos refuertos. Aqui está pasando algo muito raro. Conor, só posso mandarte a um marine. Está um pouco verde, mas se lhe dá bem matar bichos. Ve ao clube e echales uma mão. Eu tenho que quedarme, tenho que reactivar as centinelas do texado. Não tenhas piedade, novato. Não tenhas piedade, Muller. Quitámodela a puta música. Por Weil. Por dónde vienen? Quintámodela a mierda. Ah... Ve e ajudá-los He perdido seus sinais Conor, me recebes? O novato está por aí perto Novato, han apagado a música Têm que estar perto Comprueba a outra planta Que é isso? Un nido? Debe de ser uma nova variedade de xenomorfos Aqui o soldado Gibson Me dirijo hacia a posição do novato Tuvimos que retroceder Eso era um matadero En o ascensor, estou subindo Não quites ojo a essas sombras, novato Gibson tem que estar a chegar Já quase estou Um momento Gibson? Mierda O xenomorfo ha debido de arrancar os cables Mierda Os ascensores não funcionam Vou redirigir a electricidade Detecto movimento Múltiplas señales Aguanta como puedas, novato Muita Vamos lá. Cuidado bem. Não se preocupe, tequila. Vou cuidar como se fosse meu irmão pequeno. Bem-vindo ao campamento base, novato. Me disseram que você teve uma movida. Me alegro de que estés entero. Vamos lá. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe. 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 E aí não está! O que é que se tem feito? Que coño está acontecendo aí fora? Que alguém responda! Contestem, me recebís? violação, porta de compartição desactiva, se ha notificado o mantenido não se movem de seus postos, a produtividade não se deve detener você escolheu a pessoa equivocada a detenção, o rol não funciona também e... o uso de energia por sua própria comodidade, tranquilidade, segurem todos os protocolos de segurança a vaga de segurança está desconectada, as centinelas 4 e 5 estão activas e completamente operativas escuta marines, a vaga está conectada, seguida alerta, pode que tengamos enemigos no recinto o que é isso? 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 por aqui aqui não paramos vamos lá, é demais, marines vamos lá, vamos lá, vamos lá. não despegue a guardia não despegue a guarda não despegue a guarda não despegue a escala de controle, preciso refuerzo marines O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?